Olha só o tamanho dessa arma, mas olha aqui, é um simulacro, mas à noite todo gato é pardo. Esse simulacro estava com esse sujeito aqui, o Adriano Tales Henrique Rodrigues de Souza. Os transeuntes que viram o acontecimento foram atrás do autor, ele evadiu por vários quarteirões, entrou em um ônibus coletivo, contudo, no interior do ônibus coletivo, os populares conseguiram detê-lo e realizar sua contenção até a chegada das condições policiais. Só que não só conteram ele, né? Ele acabou levando uma coça. Sim, as pessoas estavam revoltadas devido ao fato praticado por ele, e ele acabou se lesionando um pouco na ação de contenção dos populares. E aí, valeu a coça que a população te deu? E aí, Adriano? Ah, mas você está tão calada agora. Você chegou e já falou para o cara, perdeu, perdeu? Ele chegou e levantou a camiseta, mostrou a arma, falou que eu tinha perdido, e aí eu fiquei meio apavorado, já fui entregando tudo que eu tinha no bolso, e o outro já veio me revistar. Você assustou, né? Porque aquilo ali é uma réplica de uma .45. Então, não, na verdade eu assustei muito, até que eu fiquei correndo atrás dele, ele pegou, apontou ela para mim, então assim, eu fiquei com muito medo nessa hora. Eu achei que eu ia até morrer.